Em Éramos Seis, vocês vão me ver como Lola, uma forte matriarca que faz de tudo por sua família. Essa é uma personagem que já ganhou vida com outras duas maravilhosas e inesquecíveis atrizes, Niseth Bruno e Irene Havashi, e hoje eu tenho o prazer de recebê-las aqui. A Dona Lola, olha aí! Que bolíssimas! Querida! Tudo bem, meus amores? Que delícia! Bem-vindas a essa casa que vocês tanto conhecem. Não sei se com vocês foi assim, mas parece que as pessoas que estão escaladas para a novela se sentem tão homenageadas de estarem fazendo trabalho. Olha, você sabe que eu fiz em 94, tinha, já nas primeiras cenas, já tinha uma cumplicidade com os pequenininhos, porque a gente começa gravando com eles pequenininhos. Já vinha todo mundo, já chegava, já sentava no colo, eles já se embolavam entre eles. O meu pequenininho mais velho era o Caio, o Caio Blatt. E o Wagner Santesteba, que hoje é meu gerro. Olha, olha, Glorinha, quatro filhos. Facilita, não facilita para entender a molecada? Eu costumo brincar que nós somos e sempre seremos seis. Mas eu acho que essa ideia da Lola de manter essa família com harmonia, com paz, com respeito, com aceitação, é uma mensagem que a gente precisa sempre lembrar. Acho que o amor incondicional aceita. Você pode até colocar ali algumas regras, até para ter uma boa convivência. Isso é o que eu acho extraordinário, porque mesmo naquela época a Lola tinha esse sentido, ela tinha essa noção. Porque as coisas que ela fazia, mesmo que fossem, às vezes, mais duras, mas sempre por trás existia a ternura, existia o amor, o sentimento maior. Sabe uma coisa que eu queria perguntar a vocês? Se a Lola trouxe algum aprendizado ou alguma nova reflexão quando vocês estiveram em contato com ela fazendo a novela? De um modo geral, todos os personagens que nós realizamos sempre deixam algum ensinamento, porque na nossa profissão, principalmente, a gente sempre está vivenciando um aprendizado. E a Lola deixou, sim, deixou essa consciência maior do amor em família. E ela me passou esse ensinamento maior, às vezes, da tolerância, da compreensão, do participar sem demonstrar. Então, essa sabedoria a Lola passou para mim, pelo menos. Para mim, passou muita paciência, porque em 94 eu ainda era muito briguenta. Hoje eu estou sossegada, mas eu era... Meu Deus, como eu brigava! E a Lola me ensinou bastante paciência. A gente não é a mesma depois de uma personagem. É que nem você conviver com uma amiga, não é? É, exatamente. Você pega as coisas... E a Ramos fez tem isso. Ela deixa uma marca em quem realiza e quem assiste. É uma história do interior das pessoas, dessa família, dessa casa. É uma história de luta para essa família sobreviver. E também é demonstrada para a Lola o sofrimento dela, porque cada filho é uma coisa diferente. E é mesmo, não é? E que é a vida. As individualidades são diferentes. E a Lola tentava harmonizar tudo isso. Então, essa força desse personagem é fantástica também, não é? Você sabe que durante a novela nasceu o meu neto, o Cadu, que hoje tem 25 anos. Alguém conseguiu uma foto dele recém-nascido, com a mãe na maternidade, eu estava gravando. Aí foi uma emoção tão grande. Eu guardo isso também durante as gravações. Você sabe que quando dava a hora do almoço, um número de atores ficavam junto com o diretor, assistindo as cenas, porque estava no começo do videotape, né? E dizia, não, ali a gente pode melhorar, ali a gente... Então, não tínhamos almoço. E a característica básica dessa história, envolvimento coletivo de quem faz e de quem assiste. O meu, o meu Júlio, era o Otton Bastos. Ele está fazendo uma participação na novela. Olha isso aí, que maravilha. O meu era o Guarnieri. Era o Guarnieri. E você tem um ator brilhante. Maravilhoso. Maravilhoso. É, brilhante. Um companheirão, inclusive. Companheiro, super, né? Super. Eu lembro muito da casa. Eu lembro que... Como casas são importantes, não são? É muito. Vocês não lembram de suas casas? Claro. E casa de avô, casa de avó, casa de mãe, de pai, ou então de uma tia. As casas são mesmo um personagem nas nossas vidas, né? São, sem dúvida. E eu acho interessante como a história traz isso. Porque quantas novelas a gente já fez, filmes e tudo, e que eram ambientados numa casa, mas que elas não tinham a importância. A casa não era um personagem. É, mas nessa história ela é. Ela é. E vamos encontrando objetos que a gente ou teve na nossa casa... Lembra, né? É. Esse móvel aqui, por exemplo, me lembra muito o móvel da casa da minha avó, onde eu nasci e fiquei em Niterói até os oito anos de idade. Então, ele marcou muito, porque era sempre trancado e eu ficava... Com louca para abrir aquilo, né? Louca. Glorinha, você nasceu em que lugar daqui? Eu nasci no Rio. Pois é, mas aqui no Rio de Janeiro mesmo? No Rio de Janeiro, é. É, eu nasci em Laranjeiras. Eu nasci na Glória. Claro, não é? Ainda bem que minha mãe não quis me chamar de Laranjeiras. Quando eu vim de Niterói com oito anos, eu fui para Laranjeiras. Agora, Dona Lola é da Avenida Angélica, ela é de São Paulo. É, exatamente. E nós três cariocas. É. Glorinha, quando nós chegamos aqui, a primeira coisa que você falou é do quartinho de costura. Por que você acha que esse quartinho de costura te pega? Porque tem essa lembrança. A minha mãe costurava, fazia as nossas roupas. Então, eu estava sempre com ela em torno da máquina de costura, ou comprando os aviamentos, ou fazendo tingimento para alguma coisa especial. E quando eu vi aquele quartinho de costura, gente, eu viajei. Eu viajei totalmente no tempo. E é lá que você vai se abastecer, não é? É lá. E é o local mesmo em que a Lola vai ter os seus, até eu comentei com você, os seus solilóquios. Que ela sofre, que ela encontra a solução. Exatamente, é ali. Para mim, está sendo uma experiência totalmente nova. Porque eu estou visitando um passado que eu lembrava, assim, esporadicamente. Esse ano que eu completo 50 anos de televisão, está sendo tão revelador para mim, sabe? Certas coisas ficam guardadas num lugar que você não tem acesso à hora que você quer. Para mim, com a emoção, com essa vivência dessa mulher, com essas crianças, nessa época, está vindo assim, sem eu planejar tanta coisa dos meus pais, da minha avó. De repente, eu estou numa cena, eu vejo uma fala que parece que eu estou vendo a minha avó falando, sabe? Que coisa linda. E por isso é que eu disse que você vai fazer lindamente esse personagem. Porque tudo isso se mistura ao personagem. E você, com a tua individualidade, com a tua característica, vai trazer à tona essa essência de amor maior. Você é uma atriz, mulher formidável. É verdade. Eu digo mesmo. Põe toda a tua essência misturada com a Lola, que vai ser um sucesso. Glorinha, Glorinha é o seguinte, eu já falei isso para você, eu vou repetir. Quando eu soube que iam fazer, éramos seis, eu falei, é a Glória Pires. É a Glória Pires. Meu amor. Meu amor. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Olha, eu fiquei tão feliz de poder vir. Para mim, foi um axé muito especial. Especialíssimo. E aqui em Seguro mesmo. Obrigada. Ai, querida, queridos. Eu amo que eu respeito tanto essas mulheres. Vai ser lindo. Obrigada, gente. Vai ser hoje também, Glória. E eu espero que vocês curtam, né? Que vocês estejam sempre fazendo parte dessa família. Da família da Lola. Essa família do Ripnica. Beijo, gente. Beijo. Muito obrigada, tá? Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.